Desde o período do tempo em que os parlamentares apresentaram seus discursos como lidos, agora passamos ao pequeno expediente. O primeiro orador não está presente, então o segundo orador é o deputado Henrique Fontana, PT Rio Grande do Sul. Vão satisfazer explorar o tempo regimental de até cinco minutos. Boa tarde, presidente Luiz Couto, nobre deputado, meu colega de partido, Partido dos Trabalhadores, eleito pelo Estado da Paraíba, demais deputados e deputadas que acompanham esta sessão plenária da Câmara Federal. Eu, presidente, como V. Exª bem sabe, tenho me dedicado muito nestes dois anos e meio, especialmente nos últimos dois anos e meio, a este trabalho de tentar criar um ambiente onde nós possamos votar uma reforma política e alterar o sistema político brasileiro. Eu, como bem colocou a deputada Benedita da Silva, também saúdo os movimentos que estão nas ruas, que reivindicam de forma nobre uma política melhor, que querem educação melhor, saúde melhor, mas que querem também mudar a cultura política do nosso país. Eu acredito que a ampla maioria destes jovens que estão fazendo movimentos e reivindicando mudanças têm a compreensão de que não será negando a política ou construindo uma cultura antipartida ou antipolítica que nós poderemos encontrar as soluções para estas pautas que estão sendo debatidas. Aliás, não há nenhuma experiência na história da humanidade, deputado Ricardo Berzoini, onde as alternativas para estas reivindicações que são permanentes e que fazem parte de uma história de luta de um povo para melhorar suas condições de vida, que elas tenham passado ao largo ou contra a política. É preciso melhorar a política, é preciso qualificar os partidos, é preciso oxigenar a chegada de novas lideranças ao mundo da política. E para tudo isso, na minha opinião, a mudança estrutural e mais fundamental que o nosso país precisa, a reforma das reformas é a reforma política. E aí quero dialogar com a proposta feita na semana passada pela presidenta Dilma Rousseff, que provavelmente chegará a este parlamento hoje ou amanhã, ou mais tardar, de um plebiscito para analisarmos questões centrais na reforma política. Primeiro, é preciso que se diga, sem fazer juízo de valor, mas simplesmente, deputado escoto, analisando a realidade dos fatos, que há 18 anos se debateu pelo menos 5 ou 6 vezes com mais intensidade a hipótese de votar alguma reforma estrutural para o sistema político brasileiro. E, na minha opinião, não por acaso, em todas estas vezes, nós não conseguimos sequer votar a matéria. Estabelecer maiorias a favor ou contra o financiamento público ou financiamento privado, a contribuição de empresas ou não, a contribuição de pessoas físicas, sim ou não, com teto, para combater o abuso do poder econômico, se as coligações são corretas para as eleições de vereadores, deputados, por exemplo. E aí, presidente Luiz Couto, eu desta tribuna quero apoiar a iniciativa do plebiscito. Alguns colegas me diziam, é hora de votar o teu relatório, Fontana. Bom, evidente que as portas jamais se fecharão, se a Câmara quiser colocar em votação este relatório, o quanto antes, nós não podemos fechar cenários. A política é feita do cotidiano das negociações e ações. Mas deve ser relembrado que, há oito semanas atrás, por maioria ampla dos líderes, o projeto não veio ao plenário e não recebeu o requerimento de urgência. Diante das legítimas manifestações que estão nas ruas, há que se discutir, sim, qual o melhor formato para disputar as eleições de 2014. Alguns, deputados do Berzoini, dizem que as perguntas seriam complexas para serem respondidas pela população. Eu quero aqui, para a nossa reflexão, deputado Escoto, presidente em exercício, levantar, por exemplo, seis perguntas que me parecem não todas as que devemos fazer, mas seguramente perguntas muito importantes e que mexem estruturalmente na democracia brasileira. Por exemplo, você concorda que empresas façam doações para campanhas eleitorais? Eu respondo, eu não concordo. Eu acho que o melhor para a democracia é que a política saia deste regime de mistura permanente com o mundo dos negócios. E eu acho muito mais saudável para uma democracia que as empresas não possam contribuir para campanhas eleitorais. Mas a população brasileira haverá de responder isso. Sim ou não? Se concorda ou não que empresas devam contribuir para campanhas eleitorais? E qual é a dificuldade da população responder isso? Como que alguém quer chamar uma consulta como essa de um golpe? Trata-se de um processo democrático legítimo e adequado para sair do impasse no qual estamos há 18 anos sem votar uma reforma. Pergunta 2 que eu sugiro para a nossa reflexão, que haveremos de votar aqui o decreto legislativo estabelecendo plebiscito. Você concorda que pessoas físicas façam doações para campanhas eleitorais? Alguém poderá responder que sim, outros que não, como é o meu caso, que defendam o financiamento público exclusivo? Mas é uma pergunta a ser feita. A terceira pergunta que me ocorre, você concorda que a lei estabeleça um limite de gastos igual para todos os candidatos que disputam o mesmo cargo? Mas me parece evidente que isto é justo. E eu responderia sim, porque não é razoável que um candidato a prefeito de uma cidade possa gastar, deputada Benedita, 20 vezes mais dinheiro do que o outro candidato que disputa o mesmo cargo e aí a força do dinheiro termina sendo decisiva na eleição. Quarta pergunta, você concorda que os partidos possam fazer coligações para disputar as eleições de vereadores, deputados federais e estaduais? Eu responderia não a esta pergunta. Acho que é melhor para a democracia se não houverem coligações nas eleições proporcionais. Quinta pergunta, você concorda que as eleições para presidente, governador, prefeito, deputados e senadores e vereadores, devam ser realizadas na mesma data? Sexta sugestão, você concorda que o representante eleito possa sair do partido pelo qual se elegeu sem perder o mandato? Eu não concordo. Acho que deve haver a fidelidade partidária. Evidente, o tempo não me permite, presidente, mas quero dar uma pincelada. A pergunta mais difícil de plebiscitar é o sistema político, eleitoral. O sistema eleitoral. Porque ele não é uma escolha binária. Nós temos pelo menos seis sistemas, governador maior Benevides, que estão sendo debatidos no país. É verdade. O sistema distrital puro, o distrital misto, o sistema proporcional com lista aberta, que é o que temos hoje, o sistema proporcional com lista fechada, um sistema de voto proporcional com dois turnos de eleição, como defende a CNBB, a OAB e o movimento de luta contra a corrupção eleitoral, que está coletando as faturas, neste momento, para um projeto de iniciativa popular, onde no primeiro turno o eleitor escolheria um programa ao qual se filiar e apoiaria um programa para estar no parlamento e no segundo turno escolheria qual o deputado ou a deputada que ele quer, representando este programa aqui no parlamento. E, por fim, presidente, o sistema, eu falei dos cinco, o sistema voto majoritário distritão. Evidente que com seis sistemas, provavelmente nenhum deles atingirá 50% na primeira consulta feita. Mas por que é que nós não podemos fazer esta consulta, então, em dois tempos? E os dois sistemas mais votados passam o segundo tempo e a maioria da população define qual sistema que quer. Eu digo, senhores deputados, senhoras deputadas, o impasse já dura 18 anos. Infelizmente, esta Casa se negou a votar a reforma política em todas as vezes em que ela foi pautada nas questões estruturais. E eu entendo que a consulta popular, feita de forma politizada, qualificada, com debate, com propaganda, com espaço para debate, e aí eu insisto e peço este último minuto para concluir. Às vezes alguns usam o argumento elitista, deputado Escoto, deputado Carlos Reis, de que o povo não saberia escolher. Primeiro, que este assunto seria assunto para especialistas. Não. Se o povo pode escolher quem vai presidir a nação, que é algo de uma responsabilidade enorme, por que o povo não pode decidir se quer que empresas doem dinheiro para a campanha ou não? Se quer o sistema político A ou B para eleger os seus deputados e vereadores? Evidente que nós, líderes políticos, vamos ter que andar pelo Brasil debatendo este tema. Os jornalistas da política vão ter que ampliar os espaços de debate e as pessoas vão buscar as informações, vão se informar, vão construir sua própria convicção e vão participar deste plebiscito que pode nos dar, sim, um rumo para a reforma política. Como relator, presidente, quero pedir de público aqui ao presidente Henrique Alves, aquilo que já pedi também ao meu líder, deputado Guimarães. Quero dizer que eu estou pronto, se for a vontade da maioria da casa, para trazer o Pela Lombe para o plenário e discutirmos, votarmos e emendarmos. Mas também estou pronto, quero pedir publicamente, por tudo que acumulei neste debate, para se formos pelo caminho do decreto legislativo para chegarmos a um decreto legislativo que chegue a um plebiscito, quero pedir a confiança desta casa para ser o relator desta matéria do decreto legislativo, que é o novo passo da reforma política que está em curso no nosso país. Felizmente, os movimentos que foram às ruas são movimentos que vieram em boa hora para, mais uma vez, pedir a todos nós parlamentares que é preciso mudar a política, mudar o nosso sistema político para garantir um sistema mais representativo.